Oi, pessoal, boa noite a todos. Sou o Marcos Silva, estou aqui para falar com vocês da Frit. E, antes de mais nada, quero desejar boas-vindas a todo mundo. Obrigado por estarem aqui com a gente. Obrigado por estarem participando. Chamem aí quem vocês conhecerem de última hora para também virem ver um pouquinho do nosso webinar, essa conversa que a gente vai ter com o professor Chimura. E vamos tentar entender um pouquinho antes de mais nada numa curta apresentação, três minutinhos, rápida. O que é a Frit? A Frit é uma empresa alemã, foi fundada em 1926. Ela já tem 94 anos, nesse caso. Fica na região da Bavária. E ela se dedica, basicamente, à produção de equipamentos para fazer a parte de laminação e de modelagem de massas. Então, a gente se dedica à fabricação desses equipamentos. A gente tem uma filosofia que é a Passion for Dope. Na realidade, o Passion for Dope é a paixão pela massa. A gente se dedica, essencialmente, a fazer uma massa perfeita para os nossos clientes. A Frit foi comprada, como disse o nosso diretor, Michael Teschner, no ano passado, pelo grupo Multivac. Foi incorporada no grupo Multivac. Isso para aproveitar uma sinergia e uma filosofia muito parecida de ambas as empresas. Ambas as empresas têm qualidade, têm matrizes que ficam na mesma região, qualidades parecidas. E isso veio nos dar uma dimensão, uma capilaridade muito grande através das 85 filiais que a Multivac tem no mundo, inclusivamente aqui no Brasil. Quando a gente fala de Brasil, a gente está desde 2009, possui uma fábrica da Multivac, inclusivamente, em Curitiba. E tem uma sede aqui em Valinhos, onde nós temos a nossa estrutura comercial, a nossa estrutura logístico-administrativa. E aqui, no Brasil, a gente já conta com 85 funcionários. Temos toda uma estrutura já preparada para atender os nossos clientes, os nossos parceiros, os nossos amigos aqui no Brasil. Estamos preparados para atender também, em termos de assistência técnica, hoje, em que a gente possui equipe própria. Na realidade, oito pontos espalhados pelo Brasil inteiro, com equipe própria. E essas equipes próprias, que já estão capacitadas com os equipamentos da Multivac, que são equipamentos, como a gente falou, muito similares aos da Frit, elas estão sendo, nesse momento, também capacitadas para poder atender os equipamentos que a gente está trazendo da Frit para o Brasil. Então, a gente tem toda a equipe preparada para atender vocês, tem assistência técnica local aqui no Brasil, e está perfeitamente preparado para atender os nossos clientes. Mas, mais do que isso tudo, é importante que vocês entendam a nossa filosofia de trabalho. Hoje, a gente está aqui para que vocês conheçam um pouco essa filosofia, para que conheçam um pouco melhor a nossa tecnologia, as nossas soluções. E o nosso centro tecnológico, o FTC, o Frit Technical Center. O Frit Technical Center é um centro que está na Alemanha, tem 4.600 metros quadrados, que tem todos os equipamentos na linha da Frit, e que a gente tem lá possibilidades das pessoas testarem tudo o que são os equipamentos. Tem lá tecnólogos, tem lá padeiros, tem lá engenheiros de alimentos, tem todos os equipamentos de suporte, sejam eles fortes, fermentadoras, maceiros, batedeiras, tudo o que vocês precisam para complementar a parte de laminação e modelagem de massas que a gente faz na nossa linha, vocês têm. Então, a gente simula a vossa produção no nosso FTC, no Frit Technology Center, no centro tecnológico da Frit. O nosso parceiro está aberto a ir lá, testar, brincar, experimentar massas, criar produtos no centro tecnológico. Por último, e chamando aqui a nossa estrela aqui da sessão de hoje, nosso amigo, nosso convidado, vamos chamar o professor Shimura, fundador e proprietário da Levan, escola de panificação, escola onde eu mesmo, no início desse ano, fiz um curso de panificação, adorei o curso, recomendo a todos vocês. Para isso, podem pedir mais informações também direto na escola, logo com o professor, enviar aqui para vocês informações dos contatos da escola para vocês terem, para poderem contactar o professor Shimura e a escola e poderem se inscrever nos cursos lá e fazer um curso de panificação, o que eu recomendo, porque são muito bons, eu fiz, como disse, e valem muito a pena. O professor Shimura vai, primeiramente, conversar com o Tim Baier, que é um dos nossos mestres-padeiros da Alemanha, e vai mostrar um pouquinho do nosso FTC, do Frit Technology Center. Essa conversa foi previamente gravada, apenas por uma questão de qualidade da transmissão, e para podermos deixar já legendada para vocês. No final desse vídeo, de cerca de sensivelmente oito minutos, a gente vai ter um bate-papo ao vivo, comigo e com o professor Shimura, e queremos tirar todas as dúvidas que eu vou pedir para vocês já irem colocando aí no nosso chat ao longo do webinar. Então, nesse momento, o que eu vou pedir é que o professor Shimura entre aí em direto, e vou passar a palavra para ele. Entretanto, enquanto a gente não tem aqui o professor conosco, eu vou já compartilhar com vocês, nesse momento, eu estou compartilhando com vocês os dados da escola, da Aleman, para vocês poderem, quem tiver interesse, se inscrever lá no curso de panificação, conversar com o Shimura, conversar com o pessoal, com o staff dele, fazer a inscrição, e poderem estar fazendo um curso de panificação lá com ele. Oi, professor. Oi, está conectado? Agora, estou aqui um reset na escola, porque teve um problema técnico com a plataforma. Com a plataforma. É que eu estava achando tão estranho. É, teve aqui várias pessoas dizendo que o vídeo também travou, então, o que fazer, professor? Se o professor não se importar, faz a sua apresentação, e depois a gente volta a passar o vídeo do início, né? Pode ser. Pode ser? Bom, boa noite a todos. Pode. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a esse webinar, a convite do Marcos, junto com a Multivac. Nós estamos falando um pouquinho sobre a Levant, escola de panificação. A Levant, escola de panificação, está desde 2013 no mercado, já passaram aqui mais de 8.300 alunos. Nesse período da pandemia, a gente está adequando os novos cursos. nós vamos lançar mais cinco cursos diferentes. Hoje nós temos 28 cursos na linha, na grade curricular, e cada vez mais com essa pandemia, a gente está recebendo muitas solicitações de cursos, mas como a gente está parado ainda, a gente deve, em breve, voltar à escola. ter as aulas curriculares, né? A gente fica muito contente de estar vendo todo esse movimento da panificação, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. O Brasil ainda está em ascensão no consumo de pães, e a Levant, escola de panificação, está aqui para passar conhecimento, compartilhar conhecimento com todas as pessoas que queiram aprender a arte da panificação. E eu fui esse convite com o Marcos, a gente se sentiu muito lisonjeado, porque a gente está falando da panificação, tanto no Brasil, mas também no mundo. Obrigado, Marcos. Obrigado, professor. Obrigado aí pela participação, por estar aqui com a gente. E volto a frisar, é muito legal o curso lá, eu fiz o curso no início do ano, e com certeza vou voltar para fazer mais de um modo, mais de um curso, porque, principalmente trabalhando nessa área, foi muito útil para mim, e para quem quer aprender aí todos os truques, todos os meandros da panificação, não há melhor especialista do que aí o pessoal e o staff do professor Shimura lá na Levant. Então, eu vou rodar agora o vídeo rapidinho, oito minutos, e aí depois a gente entra, eu e o professor conversando sobre o vídeo. Vão colocando as perguntas aí no chat, pessoal. Bom dia, tudo bem com vocês aí na Alemanha? Bom dia, senhor Shimura. Sim, tudo bem aqui, espero que vocês estejam bem também. Eu sei que na Alemanha agora deve ser quatro, cinco horas da tarde, é isso? Sim, é, mas estamos muito felizes de gastar os próximos minutos com vocês. Tim, eu sei que vocês estão chegando, a Fritz está chegando no Brasil, e como é que é o sistema, a laminadora que vocês estão trazendo para o Brasil? Eu vi que vocês trabalham com um sistema de manta, e como é que é o processo dessa manta para você colocar nessa máquina, na máquina que vocês estão trazendo, e quais são os produtos que ela faz? Qual a capacidade produtiva da máquina que vocês estão trazendo para o Brasil? Nós estamos muito felizes que nós estamos capazes de fazer muitas diferentes tamanhos de capacidade, de uma pequena, de uma rola fixa, de uma mesa de papel, com pequenas quantidades, de cerca de 200 peças por hora, até grandes linhas industriais, como a linha de croissant, com 80 mil peças por hora, ou a linha de croissant, com cerca de 30 mil peças, dependendo do produto. Quando você fala sobre capacidade de cada máquina, vocês devem estar trazendo máquinas de pequeno, médio, grande porte. Quando a gente fala em grande porte aqui no Brasil, a gente fala em conhecidos que produzem 8 milhões de peças por dia de pau francês. Essa máquina também chega a produzir essa quantidade de produto? Láquilo, nós estamos capazes de satisfazer quase toda capacidade necessária. Então, com a pequena capacidade com a rola fixa e a make-up table, de cerca de 200 peças por hora, de cerca de grandes linhas para industrial use, por exemplo, para o croissant, de cerca de 80 mil peças por hora, ou para o bata, molde baguettes, de cerca de 30 mil peças por hora. Eu acredito que não é possível em apenas uma máquina, mas essas máquinas são capazes de produzir cerca de 20 mil peças por hora, então é possível para uma grande linha como o SBL produzir essa quantidade. E uma coisa, um assunto que a gente sempre fala aqui no Brasil, que a gente tem produtos que a gente vende milhões de unidades por dia, como no caso do pau francês. Existem grandes indústrias, mas existe a padaria pequena, de pequeno porte, que também faz uma quantidade grande, mas aí não precisa ter uma máquina de grande escala, pode ter uma máquina de menor escala. Quando vocês estão trazendo dessa máquina para o Brasil, vocês vão dar um treinamento em cima do potencial de cada cliente e o que vem a ser FTC. Whenever a customer gets his line, he will have an on-site training where one of our bakers from the FTC will come to Brazil, train him on the line and tell him everything he needs to know about the operation of his line. So, the FTC is mainly for purposes like this. We are mainly testing here. also we have all the lines available which are sold by fridge. So, every customer can come here, try its products on the line. He maybe will want to buy. So, we have around 18 bakers here in the FTC. They all have food technologist or master baker grade. O FTC vai estar localizado aí na Alemanha. O cliente vai estar aqui no Brasil. Então, quer dizer, o cliente que comprar a linha, se tiver alguma dúvida ou algum esclarecimento de como utilizar essa máquina, essa linha de produção, então, vai entrar em contato com o FTC, vai mandar a fórmula, eles vão fazer o teste aí na Alemanha pra depois voltar pro Brasil pra ter o ajuste final a isso. So, normally, we are doing the tests in advance so that the customer specifies his product then we suggest the line make the try runs size the toolings everything like that and when we are finalized it and when we are saying okay it's safe to produce it like that we say this is a line configuration the customer has always the possibility to change his mind or to say okay that's not my product we need to adapt in this point so this is also what the FTC is for that he has that we can fully build the product the customer wants for fast technical support if needed we also have many specialized technicians around Brazil One other thing that here in Brazil we are not used to be with the manta how will the adaptation of a product that is here taken out of a certain way to pass to this manta massacilindrada so whenever a customer got a problem with the double production we are able to help him to fix his process get him used to working with scrap or trimings so we are absolutely capable to help him with his process and when he is on the line eu fui numa numa feira aí pra ele Sudbach e eu via uma máquina de vocês fazendo Bratzel eu achei incrível essa máquina mostrei pros diretores aqui do sindicato daqui de São Paulo porque eu também sou diretor do sindicato do estado de São Paulo nós cuidamos de 64 mil padarias no Brasil mas a nossa filiação são 17 mil padarias só no estado de São Paulo no Brasil são 64 mil a hora que eu mostrei pros 40 diretores aqui numa reunião que a gente sempre tem semanalmente eles ficaram encantados com a máquina e aí a gente até nessa época acho que foi em 2014 que eu fui pra Sudbach e até filmei gravei trouxe pra eles fotografei e eles falaram assim quando que vai chegar uma máquina dessa no Brasil a gente tá vendo que já tá chegando e quando eu for pra Alemanha não agora devido a pandemia mas eu vou até a fábrica aí e vou fazer pau com vocês e vocês muito bem e também todos os seus colegas do Brasil todo o time e todo mundo então estamos muito felizes de conhecê-los aqui e fazer bread com vocês Oi professor estamos de volta tudo bem e aí ficou muito bacana o vídeo muito bacana a sua conversa foi uma delícia muito legal são apaixonados pela arte da planificação não só eu como você como o Tim e todo o grupo do Brasil e a Multibar a gente lá tem 18 padeiros mestres padeiros tecnólogos engenheiros de alimentos tudo pessoal especialista claro que não são o Rogério e o Shimura mas pessoal com bastante expertise para atender para ajudar os clientes e o legal do FTC do nosso centro tecnológico do Fritz Technical Center é que o cliente pode ir lá o cliente pode testar o cliente pode fazer a massa dele o cliente leva até um insumo aqui do Brasil a lei a lei tem um previsto que a gente pode importar insumo para fazer testes só então a pessoa pode mandar o insumo daqui para fazer mas para mim primeiro acho que tem muita gente curiosa tem muita gente perguntando o que quer dizer FTC você pode explicar Márcio Fritz Technical Center em português que é mais fácil para a gente o centro tecnológico da Fritz ele é um centro tecnológico com 4.600 metros quadrados portanto bem grande tamanho de uma indústria nós lá temos todos os equipamentos todas as linhas de equipamento desde a linha de equipamento para a padaria as laminadoras as mesas de corte até os equipamentos grandes para indústrias médias para redes de padaria para redes de supermercados para indústria de alimentação de pizza de padaria de pão até indústria de pastel massa de pastel a gente consegue atender então a gente tem todos esses equipamentos à disposição do cliente para o cliente testar para o cliente desenvolver produto para o cliente desenvolver massa o cliente que já tem a nossa linha que não quer parar a linha dele lá na fábrica dele para desenvolver um produto novo ele pode ir para lá e desenvolver produto junto com o nosso pessoal lá no centro tecnológico e o legal do centro tecnológico é que ele simula exatamente a produção então a gente tem maceiras e aí eu tenho maceiras de 4, 5 tipos diferentes de fabricantes diferentes eu tenho fornos eu tenho fermentadoras eu tenho ultracongeladores eu tenho todo tipo de equipamento que vocês têm na produção eu tenho lá para a pessoa testar e depois testar junto casando obviamente na produção com o nosso equipamento e chegar naquilo que a gente quer a nossa obsessão é a massa perfeita mas por exemplo nós vimos agora que é uma linha de produção contínua inspirando de grande forte as pequenas padarias também tem acesso a esse ou deve ser outros equipamentos de menor forte? na verdade sim até vou colocar aqui enquanto a gente fala só para as pessoas verem a gente tem desde a laminadora a gente está falando aí não tem som no vídeo então dá para o pessoal enquanto a gente conversa e vendo a gente tem desde a laminadora essa é a maior laminadora que a gente tem na verdade ela é automática então a gente tem laminadoras pequenas também a gente tem a mesa de corte e a gente tem vários acessórios que permitem uma filosofia sempre a filosofia de manta de massa que eles falaram ali no vídeo a gente laminar a massa a gente dividir a massa e a gente modelar essa massa na forma que o nosso cliente quer dar ao produto dele aqui por acaso até está fazendo um produto bem tradicional da laminadora que é a massa folhada mas poderia ser um outro produto qualquer sem a gordura no meio da massa em que a gente faz um pão pode fazer uma baguete numa laminadora com uma mesa de corte com um acessório de modelagem de massa longa pode fazer o croissant o típico croissant pode fazer a massa de pastel a massa de pizza então a gente consegue atender a padaria menor a rede de padaria ou mesmo as vezes na indústria produtos de menos escala que a gente precisa também atender os clientes deles a gente consegue fazer com a laminadora isso é que é o legal da frente porque a gente vai conseguir atender essa demanda aí da laminadora mas a gente vai conseguir também atender a média padaria a padaria que já tem 4, 5 filiais que precisa descentralizar um pouquinho de produção o supermercado que tem 5, 6, 7, 10, 20, 30 lojas e quer fazer uma central de produção a gente consegue atender a indústria obviamente a indústria grande as maiores indústrias de panificação no mundo elas tem linhas nossas a gente está aí há 94 anos no mercado é uma marca super conceituada a nível mundial então a gente consegue atender os maiores produtores do mundo mas também a padaria que foi aonde a gente nasceu a gente nasceu exatamente com a padaria e com a laminadora com uma tradição já de 94 anos muito forte como está chegando os equipamentos aqui no Brasil como vai ser a assistência técnica no Brasil muito legal essa pergunta isso é muito importante porque isso é muito importante muito importante a gente vai comprar e vai querer saber da assistência técnica muito importante e eu que já venho aí da indústria já trabalhei multinacional com equipamentos importados é sempre uma preocupação forte dos nossos clientes que compram equipamento e nesse caso quando eu entrei aqui na Fritz foi uma preocupação que eu também tive saber como é que isso ia funcionar e eu fiquei bem tranquilo sobre esse aspecto porque a Multimac na verdade ela já tem essa estrutura montada no Brasil a Multimac está aqui desde 2009 10 para 11 anos no Brasil então ela tem um histórico ela tem uma fábrica em Curitiba fazendo equipamentos da Multimac a gente tem 8 pontos com técnicos próprios espalhados no Brasil inteiro há estoques de peça há uma logística que vem peças por avião todas as semanas para aqui para o Brasil então toda essa logística que está montada ela vai ser aplicada em cima da Fritz e os técnicos que nós temos já estão alguns em processo de começar a capacitação deles para atender a Fritz a tecnologia por incrível que pareça apesar de serem equipamentos diferentes ela é muito parecida parte mecânica parte eletrônica são partes muito parecidas em termos de tecnologia e esse treinamento ele existe porque uma empresa como a Multivac como a Fritz que tem mais de 6.500 funcionários no mundo inteiro ela tem que ter processo de capacitação de treinamento para os funcionários dela então existe uma facilidade de implementar isso muito rápido com esse fornecimento de peças muito forte e o legal é que a Fritz apesar de ter sido comprada pela Multivac no ano passado em 2019 em julho ela já tinha vendas aqui no Brasil de trás já tinha havido vendas de equipamentos lá atrás quando a Fritz ainda não fazia parte do grupo e a gente foi atrás desses clientes foi conversar com eles tentar entender como é que eles estavam a satisfação deles se eles precisavam de apoio e eles disseram assim os equipamentos não param eles não dão muito problema não dão praticamente problema nenhum a não ser o problema de manutenção corriqueira que a gente tem de dar e se por acaso a gente precisa de uma peça a maior parte das peças até resolve com as peças que aqui nacionais a tecnologia é uma tecnologia complexa mas é fácil de manutenção e fácil de trabalhar com equipamento e são equipamentos com uma durabilidade alemã que não para é visto os carros mas deixa eu só falar uma coisa na Europa Marcos é comum tanto na Europa como nos Estados Unidos é comum pão congelado aqui no Brasil a gente está entrando como esse segmento de pães congelados cru pré-assado ou assado como é que vai ser essa linha aplicada para os pães congelados aqui no Brasil é bem tranquilo inclusivamente a gente já já tem essa parte de integração feita porque o pão congelado ele cada vez ganha mais força no Brasil mas ele já tem tradição em vários países onde a frite está e obviamente a gente entra e entendendo um pouco aonde que entra a frite ela entra exatamente a seguir ao batimento da massa o professor como mestre de panificação sabe isso melhor do que eu a gente bate a massa coloca a farinha o sal o fermento os ingredientes todos da massa na cera e daí pra frente a gente começa o processo de laminação e modelagem da massa no caso da frite seja pra que produto for a gente parte sempre do processo de manta de massa então a gente vai fazer esse processo de laminação e modelagem da massa e no final a gente vai entregar um produto formado no formado que o cliente quer seja que produto for e aí eu preciso de passar esse bastão pro equipamento que vem a seguir seja ele a fermentadora seja ele o forno ou seja ele o túnel de congelamento o girofreezer para fazer o congelamento e mandar esse produto congelado pros clientes no caso de ser um produto congelado então toda essa integração ela existe na engenharia da fábrica e esse casamento essa informação de qual a capacidade da maceira qual a capacidade do girofreezer ou do túnel de congelamento número de fornos a gente consegue conversar com os fornecedores que fazem essas duas pontas antes e depois da gente e ajudar o cliente a que ele tenha uma linha completa em que saia tudo perfeitinho que ele vai entregar o produto final dele lá perfeitinho congelado assado fermentado seja no modo que ele quiser entregar pro cliente dele então isso não é problema é muito tranquilo muito fácil da gente fazer a gente dá esse suporte pro cliente só pra explicar as pessoas que não sabem o que é a manta na época que nós começamos na planificação isso em 1946 com meu tio avô e depois em 1987 com meu pai o cilindro fazia aquela manta pro padeiro pro profissional tirar em fita pra passar na modelagem já vai trabalhar nessa manta que a própria máquina vai fazer correto isso ou mais? Exatamente a massa ela entra já batida e aí ela cai e aí o nosso equipamento ele começa a transformar esse bolo de massa na manta vai enrolar a massa vai bolear a massa vai achatar a massa vai dar a forma que o cliente quer então a gente trabalha sempre daí é legal falar com o professor o professor como é mestre explica isso melhor do que eu a questão da manta e é bom pro pessoal que tá assistindo pra ver que vale a pena fazer o curso lá porque a gente aprende mesmo obrigado e me diz uma coisa no Brasil a gente tem pão francês tem pão sovado que é uma linha muito especial de região pra região como é que vai ser as adaptações dessas receitas pra essa linha? Olha professor essa é uma pergunta excelente inclusive eu mais de uma vez enquanto a gente fala eu vou pôr aqui um vídeo no fundo e a gente vai ficar pequenininho mas o vídeo tá passando lá a minha maior preocupação quando no início do ano pessoal daqui da Multivac da Frite veio conversar comigo me desafiar me fazer o convite pra entrar num projeto da Multivac e da Frite aqui no Brasil foi exatamente essa como é que é a questão do pão francês a gente sabe que até uns anos atrás o pão francês representava até 70% da produção de pães nas padarias nacionais hoje representa em tanto 48% 50% ainda daquilo que se produz em termos de pães o brasileiro hoje come 335 milhões de pães por dia pães franceses é muito pão quando a gente vê isso per capita pelo número de pessoas que comem pão no Brasil que em torno de 78% 80% das pessoas é mais do que dois pães por pessoa então a minha preocupação foi a gente consegue atender esse mercado eu consigo fazer pão francês e sempre me foi assegurado que sim Marcos não se preocupa a gente está perfeitamente habilitado mas eu sou um pouco aquele tipo de pessoa que assim tem de ver pra crer e eu disse tá me mandem os testes me mandem os vídeos eu quero ver o produto eu quero ver a máquina funcionando fazendo pão francês e aí eles pegaram os testes pegaram nesse vídeo aí que está passando passou rapidinho vídeo bem curtinho que está aí eu tenho ele mais completo depois posso mostrar para quem quiser compartilhar com o pessoal né é do processo exatamente do pão francês e seja o pão francês seja os outros produtos todos que a gente tem aqui típicos do Brasil entra sempre na filosofia do porquê do FTC do Fritz Technical Center do centro tecnológico da Fritz a gente não avança e a gente mesmo não vende um equipamento para o cliente enquanto o cliente não tem esse produto 100% testado no FTC né e diz assim está como eu quero a filosofia da Fritz é que a máquina se adapta à massa do cliente e nunca a massa do cliente vai se adaptar à nossa máquina a gente tem de entregar o que o cliente quer eu vi que a massa está sendo enrolada e não estrusada como algumas máquinas que a gente vê aqui no Brasil né e o pão francês a característica dele é enrolado então eu fiquei muito contente quando eu vi essa máquina quando você me mandou o link do vídeo tudo eu falei assim nossa que bacana não é estrusada a massa então ela é enrolada isso faz a diferença no pão francês e é o queridinho do brasileiro né como você falou 320 milhões de unidades vendidas diariamente não é qualquer pãozinho que chega nessa quantidade de venda diária agora falando em pães mas eu vou falar um pouquinho do artesanal como vai ser feito essa parte de pães artesanais dá para ser aplicado e tem soluções para isso? dá e dá inclusivamente em grande escala uma das vantagens da gente trabalhar com a manta de massa é exatamente essa porque quando você trabalha com uma manta de massa em vez de você trabalhar por exemplo com uma divisora volumétrica você consegue trabalhar com massas inclusivamente mais hidratadas uma tiabata um pão de uma fermentação longa um pão que vai trabalhar com uma biga com uma esponja em que você vai trabalhar com um nível de hidratação alto eu consigo numa linha da frite trabalhar com até 80 até mesmo 90% de hidratação dependendo do processo até com hidratações mais altas e aí eu vou conseguir fazer o verdadeiro pão mústico pão artesanal pão à moda antiga numa escala pequena se for num equipamento menor ou numa escala maior média ou grande nas nossas linhas mais industriais maiores e sempre com essa filosofia e com níveis de hidratação muito altos então eu consigo entregar um produto artesanal mas com uma questão que é muito boa para o padeiro com padronização eu ainda esse fim de semana fui num restaurante de uns amigos meus não posso contar isso porque com o corona a gente não devia ir em restaurante mas o restaurante é deles eles já abriram ali meio que assim escondido para a gente ir lá fazer uma brincadeira comer um pouquinho beber umas cervejas e eles tem um sanduíche lá que é uma delícia e a preocupação deles era exatamente nesse pão que o pão saísse sempre do mesmo tamanho porque eles compram numa padaria artesanal e eles ainda estão iniciando esse restaurante na realidade ele abriu no meio da pandemia então ele só está fazendo delivery por ser amigo dos amigos eles deixaram a gente ir lá dentro então a questão era como que eu padronizo esse pão como que o padeiro artesanal me entrega padronizado o nosso equipamento permite exatamente isso seja numa produção pequena como a deles como a desse padeiro que fornece para eles ou numa produção industrial eu vou conseguir entregar esse pão sempre com o mesmo tamanho com a mesma gramatura com uma variação muito pequena abaixo de 2, 3% de variação no peso dos pães e sempre com a mesma forma e a mesmo padrão de qualidade para o cliente que bacana quer dizer se eu tenho uma padaria pequena eu consigo comprar uma linha menor se eu tenho uma padaria média uma intermediária se eu tenho uma indústria eu compro um produto um equipamento maior correto? vou comprar uma linha de panificação artesanal como é que eu faço uma ou industrial ou a média como é que eu faço para comprar? aí entra no nosso trabalho entra no trabalho daqui do pessoal daqui da nossa área comercial do pessoal da Frit do FTC da engenharia da fábrica o que a gente vai fazer? quando o cliente vem falar conosco o cliente vem conversar conosco ele na realidade ele não vai dizer assim eu quero uma linha desse tamanho eu quero uma linha grande uma linha pequena ele vai me dizer eu quero produzir esses produtos eu tenho um caso do cliente com quem a gente está conversando que ele vai produzir cerca de 80 produtos de panificação diferentes e ele vai me dizer eu vou produzir esses 80 produtos esses 50 esses 30 esses 10 esse um único produto essas quantidades esse volume é esse tipo de volume que eu quero a gente vai buscar o máximo de informação possível fotografia do produto gramatura do produto hidratação da massa tentar entender a modelagem do produto para quê? para a gente saber que esse produto vai sair exatamente como o cliente quer com essa informação com essa recolha de informação a gente passa para a nossa engenharia na fábrica para o pessoal do FTC e a gente despoleta um processo de análise de como que eu atendo aquela necessidade a partir daí quando eu estou analisando como que eu atendo essa necessidade do meu cliente eles vão me retornar com uma proposta aqui eu até peço um pouquinho de paciência para os clientes porque às vezes não é um processo não é um cardápio que eu vou lá escolha a máquina ou uma tabela de preço que eu vou lá escolha a máquina então tem de ter ali um estudo às vezes é preciso fazer teste do produto do cliente dependendo se é um produto mais diferente então a gente pode demorar um pouquinho de tempo ali é rápido é bem rápido mas a gente tem de fazer essa troca de informação e a gente chega numa proposta e aí eu como Frit eu como empresa a nossa engenharia o nosso pessoal vai entregar essa proposta de que tipo de equipamento e nesse caso por exemplo desse cliente que a gente está falando é mais do que um são três linhas de produção que a gente está propondo para eles em que está ali tudo discriminado e a partir daí a gente começa a entrar na negociação e avança para frente para fechar negócio e para o cliente ter ali uma linha de altíssima qualidade alta padronização e automatização para o cliente mas deixa eu fazer uma outra pergunta no vídeo que nós gravamos com o Pinto ele falou assim a gente pode fazer o seu produto aqui na Alemanha para fazer um teste na minha dele que está na Alemanha se eu quiser acompanhar como é que eu faço como é que eu vou eu vou conferir por um vídeo ou eu posto presencial para reconhecer o produto e verificar se funciona melhor isso é uma das coisas boas que o Corona veio nos ensinar hoje em dia a gente começou a aprender um pouco mais a ver as coisas à distância a fazer uma conversa como essa à distância até aqui algumas já bateu mais das centenas de pessoas assistindo a gente então a gente consegue essa informação a gente consegue essa informação de forma muito real muito ágil então existem as duas possibilidades se o cliente tiver disponibilidade e quiser ir para a Alemanha acompanhar o teste fazer o teste colocar a mão na massa mexer na massa assar congelar fermentar testar provar e fazer esse teste junto com os nossos profissionais de alimentação lá ele tem total liberdade para fazer isso e para ir para lá conosco se ele quiser acompanhar a distância mandar a receita fazer a troca de informação online com o pessoal também dá para fazer porque até hoje como eu dizia o Corona está nos ensinando a fazer essa troca de informação de uma forma mais fácil hoje todo mundo faz reunião online coisa que há quatro meses atrás era muito raro a gente fazer então há as duas possibilidades a gente está aberto a qualquer coisa a prova está aqui eu estou em São Paulo você está em Valinhos é isso? Valinhos Valinhos e o pessoal está na Alemanha eles estão assistindo também ou não? eles estão assistindo e a gente tem uma surpresa final aí deles que bacana mas vamos voltar à nossa conversa aqui comprei o equipamento em que momento e qual é o prazo de entrega do equipamento você pode dar uma média ainda mais articulada? posso sim antes de eu dar essa média é só passar uma informação pessoal eu nesse momento porque o professor está perguntando como que vocês conversam com a gente como que contactam a gente questão de prazos de entrega isso tudo então eu estou compartilhando com vocês aí o meu cartão para vocês terem o meu telefone o meu e-mail poderem falar comigo a hora que vocês quiserem tem também o número aqui da Multivac se precisarem falar com o pessoal aqui da Multivac vocês já têm aí os nossos contatos em termos de prazo de entrega professor vai variar conforme o tamanho da linha se for uma linha menor uma uma laminadora uma mesa de corte nós vamos ter um prazo de entrega mais rápido se tiver aqui em estoque dependendo da linha que for da laminadora que for eu consigo entregar muito agilmente se eu precisar já tenha caminho já tenha caminho inclusivamente já tem aí já tem aí coisas que estão com um estado de negociação muito avançada e que provavelmente aquilo que viria para o nosso showroom já não vai para o showroom se Deus quiser essa semana a gente já tem essas decisões então a gente consegue aquilo que já está a caminho aquilo que a gente tiver em estoque aquilo que a gente tiver que entregar muito rápido no pior dos mundos o cliente quer comprar uma laminadora eu preciso de pôr a encomenda na fábrica trazer para aqui para o Brasil fazer todo o processo de legalização na pior das hipóteses em torno de três meses mas tudo se dá um jeito e a gente pode tentar encurtar esse prazo sempre dependendo da pressa do cliente quando a gente fala de linhas maiores depende um pouquinho do tipo de linha a linha média a linha que vai para padarias médias para centrais médias de produção para centrais de supermercados médias são linhas que chegam a demorar em torno de seis meses entre o pedido da encomenda e ela está disponível para entrega mas também são processos são projetos que a gente começa lá atrás com o cliente muitas vezes antes dele fazer o prédio porque ele vai perguntar para a gente como que ele vai fazer o prédio para ter a linha quais que são as dimensões que área ele precisa de reservar para a gente claro que assim o cliente me diz não, o meu prédio já está construído eu tenho esse espaço vocês têm de pôr ali aí dentro tudo bem a gente consegue a engenharia vai arranjar a solução quer dizer que vocês ajudam na execução do projeto é isso? na execução do projeto naquilo que diz respeito à implantação da linha a gente tem de ajudar tem de explicar tem de dizer a capacidade energética a gente tem de dizer o espaço que ele precisa a gente tem de fazer a tal integração com a parte anterior e com a parte posterior de congelamento de forno ou de batimento de massas então a gente faz todo esse projeto em conjunto com o cliente e com os outros fornecedores a gente troca essa informação e aí nesse caso se for uma linha B durante todo esse processo o cliente já começa a avançar já fecha negócio com a gente já começa a avançar e a gente vai ter em torno de uns seis meses de prazo de entrega o pior dos casos é o caso da linha maior da linha grande industrial mas que também acaba por casar sempre com aquilo que o cliente quer por quê? porque são projetos que o cliente se antecipa muito são projetos muito planejados com muita antecedência por parte das indústrias tem a parte também de execução do prédio exatamente como a indústria média e como as panarias médias e que aí na pior das hipóteses estamos falando em torno de oito meses então a gente consegue desde sensivamente dois, três meses de prazo de entrega nas linhas menores até na maior das linhas em torno de oito meses de execução mas tudo se conversa os clientes que nos procurem a gente conversa a gente vai ver vai adequar aquilo que é necessidade deles e tentar entregar o mais rápido possível e de maneira que satisfaça os prazos que eles têm me diz uma coisa Marcos eu quero comprar uma linha mas eu queria ver aqui no Brasil já existe aqui no Brasil alguns equipamentos funcionando? já existem sim nós temos linhas que foram vendidas na época que a Frit ainda não fazia parte da Multivac como eu comentei há pouco alguns desses clientes inclusive a gente já identificou a gente já conversou com eles a gente já foi atrás deles outros a gente ainda não conseguiu entrar em contato mas a gente está tentando entrar em contato e existem linhas existem linhas de pizza existem linhas de folhados existem equipamentos menores que já estão aqui implementados no Brasil e a ideia é que a gente vai engrossando esse número de equipamentos no Brasil e cada vez mais os clientes tenham acesso a vermos a trabalhar aqui no Brasil e que ganhem mais popularidade também essas nossas linhas aqui no Brasil então há sempre a possibilidade de poderem estar aí buscando informação trocando e a gente o que der para a gente facilitar em termos de troca de informação a gente vai passar para os clientes eu lembro começando com o Tim aquele dia lá gravamos essa entrevista teve uma das feiras que a gente foi visitar a Sudbark até comentei mas só para o conhecimento de todos a gente estava nessa feira a gente acha o máximo que é lá em Sudbark a Sudbark e na hora que a gente olhou para o teto do pavilhão tinha um pêndulo gigantesco e na hora que eu vi eu estava dentro do estande vendo aquela máquina de preta e assim eu fiquei encantado acho que eu fiquei quase duas horas lá vendo essa máquina porque foi um produto que chamou muita atenção para um equipamento que chamou muita atenção como é feito o bracinho mecânico como é que ele trançava a massa fazendo aquele a volta do pretzel eu acho que essa máquina faz outros outros tipos de modelagem é isso faz sim professor inclusivamente e olha que para mim foi difícil um tom que eu aprendi aí na leitura que foi o pão em roseta formato de roseta o pão de hambúrguer eu não sou padeiro eu fui para aprender um pouco mais por causa da minha profissão e fazer aquela modelagem ela não é fácil e você vê a multi-twist que é como se chama essa máquina ela faz aquilo em segundos e faz um faz outro todo tipo que você precisa de dar todo tipo de produto que você precisa de dar um nó de trançar que você quer dar uma modelagem um pouco diferente você pode fazer naquela máquina ela é totalmente automatizada e aí ela vai fazer essa modelagem para o cliente de forma muito rápida muito padronizada e em grande volume então você consegue fazer por aí que bacana e para quem não conhece vale a pena conhecer essa feira viu e porque é impressionante o que a gente vê de tecnologia voltou voltou Marcos voltou voltou mas você escutou ou não e quem está a máquina impressionante sim a máquina é impressionante para quem for conhecer essa feira lá em a Sudbac não deixe de visitar os tângulos é impressionante o que vocês vão ver de tecnologia e o que vocês vão ver de tecnologia aqui no Brasil junto com a Multivax trazendo a na Sudbac ou na IBA que ano que vem a gente tem IBA lá em Munique se o Corona deixar acho que vai deixar no que vem sim mas eu vou fazer pão eu vou para lá e vou fazer pão com vocês são nossos convidados professor o professor é nosso convidado e todo mundo que está nos assistindo que queira mais informações que queira aprender fazer pão com a gente conhecer um pouquinho mais da gente contacta liga o meu cartão continua aí passando está aí sendo compartilhado com vocês então entre em contato com a gente vamos conversar vamos tentar entender como que a gente pode ajudar vocês né e a gente está aí à vossa disposição que bacana viu Marcos e parabéns parabéns pela iniciativa da Multivap em trazer uma grande empresa do setor da planificação aqui para o Brasil e nós vamos ficar muito contentes os profissionais e os futuros empreendedores que estão assistindo o que a gente está comentando nesse nessa webinar e a gente fica muito contente como eu comentei mesmo lá atrás quando que o Brasil receber uma máquina dessa está chegando esse sonho está chegando aqui no Brasil isso mesmo já chegou já estamos aqui estamos pontos para atender vocês e com certeza que temos solução aí para todo tipo de produções consultem a gente conversem com a gente e a gente vai passar uma solução bem legal para vocês por uma questão aí de tempo só passando uma mensagem aqui para o pessoal com essa esse probleminha tecnológico que a gente teve a gente não vai conseguir estar entrando nas perguntas do chat porque a gente já estourou aqui o nosso tempo então o que eu vou fazer eu tenho no chat eu tenho quem fez a pergunta a gente tem os e-mails de vocês tem os telefones do cadastro que vocês fizeram para se registrar então a gente vai olhar isso a gente vai responder a gente vai de alguma forma chegar para vocês com as respostas para vocês ficarem com a resposta de todas as perguntas então eu agradeço as perguntas vi que tem aqui bastante pergunta que foi posta e a gente vai estar respondendo todo mundo aí e agradeço por todas as perguntas que foram feitas professor eu vou passar aqui um videozinho final que é um vídeo lá do pessoal da Alemanha e vou fazer o convite que eles pediram para fazer de todo mundo que quiser que vá nos conhecer e que vá visitar as feiras na Alemanha também que vá visitar o nosso stand aqui no Brasil quando a gente voltar a ter feira e estamos à disposição de todos professor muito 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 obrigado por tudo e deixo também a palavra aí com o professor agora se quiser dar uma mensagem aí final para o nosso espectador para o pessoal que está vendo a gente aí ok bom nós da Alemanha Escola de Bonificação queremos agradecer a todos vocês que estão assistindo esse momento que já chegou no Brasil e caiu o microfone caiu o microfone e a gente fica contente de estar como eu comentei com vocês de estar compartilhando conhecimento isso é conhecimento tecnológico que a gente está passando para vocês eu não o Marco junto com a empresa e a Alemanha Escola de Bonificação está disponível para todos que pode ligar pode mandar e-mail para a escola que a gente está aqui respondendo todas as perguntas também e as solicitações de curso tá bom muito obrigado obrigado Marcos obrigado Yara obrigado a todo o grupo que está fazendo a diferença aqui no Brasil obrigado professor obrigado a todos que assistiram obrigado a todo mundo que nos ajudou a realizar isso a Yara como o professor falou ao Júlio que nos ajudou aqui também por trás a equipe de marketing a todo mundo e fica aí com vocês conforme a despedida o videozinho do pessoal da Alemanha obrigado a todos e até breve ficamos à disposição de todos tchau tchau bom dia bom dia to Brasil and welcome at the FTC here in Kitzingen my name is Uwe Benz I'm the head of the facility and with me is Michael Gier the deputy manager of the FTC and Tim Beyer who you already know from the interview with Mr. Shimura our team of 18 technologists welcomes all bakers of the world and we are here to serve our customers in terms of product development and we are here to give you the product you want this is our main focus and for that we do have the whole bakery infrastructure including 12 fridge installations we will be very happy to see you soon in our FTC and if you have any question about the FTC or about some fridge equipment please contact our multi-back colleagues from Fasilo obrigado a todos e até a próxima obrigado professor obrigado obrigado boa noite até a próxima tchau